E o Hornbeam é um floral maravilhoso, é aquele floral da preguiça. Sabe quando a gente fica com preguiça só de pensar, a gente fica cansado só de pensar no que a gente tem pra fazer? Sabe quando você sabe que tem a casa toda pra limpar, você tem a louça pra lavar, roupa pra lavar, e você fica cansado só de pensar? Então, Hornbeam é um floral que ajuda muito pra essas e muitas outras situações, né? A gente pode transcender isso, tanto os estudos, por exemplo, os adolescentes que têm preguiça, procrastinam, deixam pra depois os estudos. Quem tem, além do trabalho de casa, um outro tipo de trabalho, o seu trabalho, enfim, seja ele qual for, e aí cai no tédio, cai naquela rotina que falta aquele entusiasmo, sabe? O piloto automático, sempre fazendo a mesma coisa. O Hornbeam ajuda as pessoas a terem entusiasmo novamente por aquilo que elas já tinham esse entusiasmo, mas que acabaram caindo no tédio. Então, o Hornbeam ajuda muito a trazer vitalidade pra nossa mente. A gente chama, assim, esse vício mental, pra que a gente olhe de uma outra forma pras coisas. Por exemplo, que a gente faça os serviços da casa de uma forma mais animada, sabe? A gente sabe o que tem que fazer, que sempre vai ser o mesmo serviço, mas tem que fazer, sabe? Ao invés de ficar se arrastando lá, vamos lá e vamos fazer, sabe? Ou, ah, tem uma prova, um conteúdo que eu não gosto de fazer, mas, ah, você tem que fazer, vamos fazer, sabe? O Hornbeam, ele traz essa vitalidade pra mente. Porque o cansaço de Hornbeam não é aquela pessoa que, sabe aquela pessoa que fica cansada? Ai, meu Deus, aí você atira no sofá e saca, eu tenho que fazer aquilo? Esse cansaço do Hornbeam não é um cansaço do corpo, tá? Diferente de um cansaço de olive, que é o floral da flor da oliveira, que ele é um cansaço, assim, mais geral. O Hornbeam é um cansaço da mente. Então, ele traz essa vitalidade pra mente, pra gente enxergar as coisas de uma outra forma e ter mais vontade de fazer aquelas coisas que a gente cai no tédio pra fazer, sabe? Então, o floral pode ajudar muito, desde o serviço da casa, o trabalho, os estudos. É um floral, realmente, que pode ajudar muito em muitas situações. Pra quem procrastina as coisas, né? Porque ela sempre deixa pra depois, não quer saber do dever, só quer saber da diversão. Então, o Hornbeam ajuda pra todas essas questões. Levantam ajuda pra todos. Legenda Adriana Zanotto